E o pastor contou, contou Nove enterrado em ovelhias contou E viu que o mar faltou, faltou E viu que uma ovelhia faltou E saiu a procurar Onde está minha ovelhia, onde está? E saiu a procurar E saiu a procurar Onde está minha ovelhia, onde está? E saiu a procurar Mexe a mão, ovelhinha Mexe a mão, ovelhinha Bate a mão que o pastor vai te encontrar Bate o pé, ovelhinha Bate o pé, ovelhinha Bate o pé que o pastor vai te encontrar E o pastor chamou Chamou E a sua ovelhinha encontrou E se perdeu Achou! Então feliz pra cá, vem de novo Mexa a mão, ovelhinha Mexa a mão, ovelhinha Mexa a mão que o pastor vai te encontrar Bate o pé, ovelhinha Bate o pé, ovelhinha Bate o pé que o pastor vai te encontrar Pode ser cem Pode ser uma Para o pastor toda ovelhinha tem valor Pode ser cem Pode ser uma Para o pastor toda ovelhinha tem valor Mexa a mão, ovelhinha Mexa a mão, ovelhinha Mexa a mão que o pastor vai te encontrar Bate o pé, ovelhinha Bate o pé, ovelhinha Bate o pé que o pastor vai te encontrar Bate o pé, ovelhinha Bate o pé, ovelhinha Bate o pé que o pastor vai te encontrar Bate o pé, ovelhinha Ae!